Fala galera, beleza? Tranquilo? Gente, como ganhar maior produtividade para serra tábua, morão, palanque com um passo simples? Mas é um passo que se você pular, dá dor de cabeça. Vamos direto ao vídeo? Vamos lá sem enrolação? Seguindo, não adianta a máquina estar afiada, isso e aquilo, revisado e você ter a experiência e pecar nesse detalhe que é o seguinte. Quando você vai derrubar a sua árvore, geralmente quem serra palanque, tábua, morão, são árvores grandes. Você vai derrubar teu eucalipto que você plantou lá, é uma árvore grande. E você comete o erro principal qualquer. Pegue, faz a barriga na árvore e joga lá no meio do mato. A árvore cai lá no meio do mato. Dá um sofrimento para limpar, porque fica ali um tempão limpando para poder começar o trabalho. Então, o primeiro passo, aonde a árvore vai cair, limpe com a foice primeiro. Isso não é perda de tempo, limpe com a foice. Não precisa limpar dele, fazer aquela limpeza, mas dê uma atirada naquilo que pode te atrapalhar depois. Limpei. Qual que é o próximo passo? Essas árvores sendo bem grandes, o que acontece? Quando ela cai, geralmente ela quase enterra no chão. Você vai serrar a serra, dá com o bico lá embaixo, você não consegue separar a torre, quase enterrou lá na terra. E daí, um sofrimento. Qual que é o pulo do gato? A árvore, você já limpou, ela vai cair aqui. Você pega pedaços de madeira verde, menores. Não precisa ser troncão. Uns troncos menores, para quando ela cair, você faz assim. Quando ela caiu, ela cai aqui. Ficou assim. Olha que maravilha para trabalhar desse jeito. A madeira está assim. Daí você fatia. Por exemplo, tem um pedacinho de madeira aqui, outro aqui, os fatia. Dois e meio, dois e meio, vai fazendo tuas torres. Tudo suspenso, cara. Quando você for serrar, você mete a serra sem medo lá embaixo. Não dá nada, cara. Não tem perigo de dar na terra, em pedra, areia. Tudo quanto é coisa que está ali. Porque você deixou ela suspenso. Isso favorece muito. E olha, quando você tirar a costaneirona de cá, a de cá, você consegue até girar essa madeira assim, ó. Mais fácil, está suspenso. Imagina você com uma árvore enterrada, a metade na terra, e a metade quase para cima, no meio do mato. Um carro rascar, como diz meu pai. Como que você vai fazer, cara? Para você separar lá embaixo, tirar as tábuas. Que sofrimento. A tua produção vai lá embaixo, cara. Porque tem que ficar todo o tempo. Será que está batendo lá embaixo, ou não está? Será que está tocando lá, na hora de desdobrar ali? E você não consegue movimentar a tora? Um peso louco daquilo? Porque geralmente cai no meio do mato, lugar ruim de lidar, né? Então, não é que nem o pessoal encerra vídeo aí. É bonito. Lugar planinho. Pega o guia, vai empurrando. Bem bacana, na altura da coluna. Comigo, tem eucalipto que cai em lugar que você tem que ficar se segurando com uma mão e tentando encerrar com a outra com uma mão. O sofrimento do bicho, cara. Então, a gente tem que facilitar o serviço. Tá? Limpando o lugar e fazendo uma cama para essa árvore cair, vai te ajudar muito na tua produtividade. Tá bom? Tudo de bom. Um abraço para você. Tchau. Tchau.